Bom dia toda a população de Grajaú. Está chegando a hora da maior festa democrática deste país, aonde 5.570 municípios irão decidir amanhã nas urnas quem será o próximo administrador pelos próximos quatro anos. Aqui em Grajaú não será diferente. E neste momento, em nome da minha família, eu quero pedir a todos vocês, tanto da zona urbana quanto da zona rural, vamos dar mais um voto de confiança em Mercial Lima de Arruda, pois em time que está ganhando, não se mexe. Nós temos aí uma das maiores administrações da história de Grajaú, aonde saúde, educação, infraestrutura, vem funcionando muito bem. Mercial Lima de Arruda tem grandes projetos para continuar trabalhando em prol do povo de Grajaú. Portanto, amanhã, não esqueça de dar mais um voto de confiança em Mercial Lima de Arruda. Também não esqueça de votar nos vereadores que compõem a aliança de Mercial. E para prefeito, vote no 15, pois é o melhor para a Grajaú.